E aí mãe, tudo bem? Oi filho, tô aqui A senhora tá sabendo que Ana vive fugindo pra ir pra festa de noite? O quê? É mentira mãe Você tá falando a verdade, meu filho Fugiu pra ir pro baile tá Se pra maldade vai Dela nem sabe Mãe dela nem sabe Se faz de santinha E foge mais tarde Pra ver as amigas Ela foge mais tarde Só foge mais tarde O que é que ela é? 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 Ô novinho, eu sou sim É crente, não dá putaria Para de falar Ó, ó, que caô Mentira toda falsazinha Mãe, ela é galinha Ela só quer falar Se é isso que tu quer, eu vou falar Vai, vai, vai Entra Ela bebe a manhinha Vecendo a raba Na hora que ela quer Entra Entra Ela bebe a manhinha Vecendo a raba Na hora que ela quer Entra Toma, 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 toma Toma Também vou falar Mamãe, ela é gay Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto